Rapidinho aqui no Skyrim, nessa primeira missão da Dark Brotherhood, With Friends Like This. Você sabe que você tem que matar um desses alvos, né? A questão não é escolher o certo, mas a Astrid disse que tem um contrato em um deles, e os outros dois são só a distração. O propósito não é matar o certo, o propósito é só matar um e se provar que tu pode ser um assassino. Mas a questão é que até existe um alvo certo. Pra descobrir isso, você usa essa magia Clarivodens, Clarividência, e taca aqui pertinho, ó. Vacha é o verdadeiro alvo. Agora vocês podem matar sem piedade a de um alvo certo agora.